A Thaís foi nossa colega aqui na Record e ela tem um padrinho que é uma pessoa muito querida e que mandou um recado muito especial. Mentira! Mentira! Thaís, meu amor, você é uma bênção na vida de todos nós. Deus colocou você aqui com uma missão linda e eu já te falei isso tantas vezes, de iluminar o caminho das pessoas, acima de tudo, acima de tudo, ter a sua própria autoestima, sem nunca deixar ela ser abalada. Sendo uma bailarina da Anitta hoje, é uma quebra de padrões, é uma quebra de paradigma maravilhosa, é incrível, eu fico muito orgulhoso dela, muito. Você é uma mulher única, uma mulher que eu tenho o maior orgulho do mundo de ter lançado para o Brasil. Hoje quando eu vejo onde você está, eu podendo falar para você aqui na televisão, é realmente uma honra e um orgulho enorme para mim. Você mora aqui, ó, no meu coração para sempre, vai estar aqui, ó, no Legendários para Sempre também. E aí, Marcos Mion, um beijo para você, meu amor. Eu quero mandar um abração para ele, parabenizar, ontem teve a estreia da casa, uma sucessão de crítica e de audiência, amanhã tem o segundo programa da casa, não perco depois do Jornal da Record. Agora, realmente, você ficou um tempão no programa do Mion. Fiquei, cara, aqui é minha casa, né, cara, onde me abriu as portas, o Mion acreditou em mim, e eu aprendi muito, eu acho que eu sou o que eu sou hoje, porque ele me deu essa oportunidade, e eu fui aprendendo, sabe, cada dia mais, cada dia mais. Cara, a minha passagem aqui vai ficar eterna, sabe, na minha mente, a Record é um lugar maravilhoso, sabe. O Mion, ele foi realmente um padrinho, ele sempre me tratou com muito carinho, respeito, acreditou em mim, coisa que as pessoas não acreditavam. Ele me deu um, vou dar uma chance para essa menina, sabe. Cara, eu não tenho nem palavras para o que ele falou, foi lindo, cara, um beijo, eu te amo do fundo do meu coração. Maís, eu me lembro de uma das participações suas no programa, você dançava vários tipos de música, não é? Vários, vários, eu dancei com muita artista, bastante, conheci muita gente. Como é que você veio parar no programa dele? Eu participei de um, primeiro eu fiz um programa, aí eu ganhei a premiação, aí daí foi, explodiu na internet, aí foi rolando, aí depois de uns dois anos, que eu fiquei em vários, TV, fiz para, vim em você, depois desse... No meu programa. Fim no seu programa, participei de vários, aí eles me chamaram para fazer o Padra Gordinho esquema, e aí eu fiquei, fiquei de elenco um bom tempo. Olha, quero dizer para você de casa, se vocês não conseguiram pegar o direitinho, o jeitinho de como elas dançam, de como é a dança da Paradinha, se vocês querem aprender essa e outras coreografias, podem também entrar agora no facebook.com.br, programa do Gugu, que a Thaís e a Tatiana vão estar lá, ao vivo, para ensinar a vocês. Olha, queria agradecer muito a Thaís. Ah, obrigada a você. Obrigado. Sempre que me ajudou. Parabéns. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Carinho do nosso evitório. Obrigada.